Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera Me perdoem se meu áudio tá um pouquinho ruim porque eu tô gravando direto no celular e não no PC Por que tio Veno tá gravando direto no celular? Por que galera? O meu iPad ele não atualizou, maldito cabeçudo, velho Ele não atualizou, simplesmente o iPad ele tem, a gente clica lá pra atualizar E não aparece a coisa de atualização, e o meu celular tá atualizado E seguinte galera, muitas cartas aqui foram bufadas, os bárbaros de elite ganharam 19 Nós vamos fazer, só pra adiantar pra vocês, nós vamos fazer aqui algumas batalhas usando o balão Por que o balão tio Veno? Porque o balão tá mito galera, o balão tá mito Os bárbaros de elite ganharam 19% de pontos de vida, mais 14% de dano Porque ninguém tava usando bárbaro de elite, essa é a grande verdade Tornado ficou 10% o raio dele também, ninguém usa tornado, não conheço ninguém quem usa tornado Dragão infernal, melhorou, tem gente que usa dragão infernal com deck de lava round Tá 5% de pontos de vida e 1,4 segundos mais rápido, o que me deixou bom Mas olha a melhoria que teve o balão galera Balão é a carta preferida da Duda, ela é uma baloeira nata Eu tô no celular, vai aparecer algumas notificações sempre, me perdoem Balão, mais 5% de dano de morte, mais 50% de explosão no dano de morte Ou seja, o impacto que ele bate na torre vai continuar o mesmo galera Mas aquela bomba que ele solta no fundo, quando ele morre, vai ganhar 105% a mais de dano E a explosão dele, o range que alcança a explosão, vai aumentar 50%, vai ficar uma coisa maravilhosa Igual tá aqui, é maravilhoso quando o balão chega à torre do adversário Mas quando não chega, é a maior decepção, isso é verdade Aumente o dano de morte para que ele consiga matar os Goblins e aqueles Beleza, e eu fiz aqui um deck com balão Um deck bem rápido na verdade Eu vi um vídeo do Vitor Molizani Vitor Molizani, um grande abraço pra você E cara, o Molizani é mito, é mito, é mito, é mito Eu recomendo vocês todo mundo passar no canal do Molizani Galera, o canal dele é Vitor Molizani O nome dele é Vitor Molizani, eu acho que o canal é Molizani TV Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês darem uma olhada no canal do cara Seguinte, vamos aumentar, vamos colocar aqui o balão E olha só, se liga no dano Dano por segundo, dano de morte Ele tá dando 299 de dano de morte, certo? Agora, com essa atualização Não, ele tava dando menos Ele dava 150, eu acho E agora com a atualização passou pra 300, exatamente Foi isso, porque ele não vai dar 600 de dano de morte Exatamente, eu acho que dava 150 E passou pra 299 O que é bastante, é 300 de dano Que ele vai dar em tropas E se ele estiver perto da torre, na torre também Esse deck aqui é um deck bem rápido Eu nunca joguei com ele Vai ser a primeira vez que eu vou jogar com esse deck aqui Eu não sei se vou me dar bem Mas vamos a isso, galera Vamos ver como é que tá aqui o nosso clã O clã hoje, galera O clã hoje tá um absurdo Tá batalha atrás de batalha, a galerinha aqui Tá fera pra caramba ali Gabriel, o primeiro do clã, parabéns Gabriel, Daniel, Raybon O Raybon tá aqui há muito tempo, galera O Raybon até tava dando ideia De montar um clã de acesso Pra galerinha entrar E quando atingisse o nível dos troféus Vinha pro nosso clã aqui oficial Vamos ver o que o Raybon Se o Raybon criar esse clã Ele falou que ia ficar lá de líder Apoio, que o cara é bem responsável Se for realmente criado Eu falo em um vídeo Nosso querido Lucas Uxirra Que é o membro mais antigo Que está aqui no clã Que na época todo mundo abandonou E o Lucas Uxirra Foi o único que ficou E eu tenho uma grande confiança no Lucas Ele é o nosso co-líder Tem aqui o Juninho Samuel, Pernalonga Muito ativo também Gustavo, olha quantas cartas O Gustavo já doou 800 e 92 Caraca Henrique Macedo Vitor Thomas Wesley O Xing Ling ali Que eu não sei o nome Nick Online Games Noob E Rei Arthur São os 15 Primeiros que estão aqui No nosso clã Eu vou passar bem devagarzinho Pra vocês verem Todo mundo tá no clã Um grande abraço Um grande salve Pra todos do clã E obrigado por participarem Aqui No nosso clã Extreme Bolado Obrigado mesmo Galera Vocês fazem a diferença Tá ali o nosso mascote Do grupo Eduarda Extreme É claro que Se esse clã De acesso For feito Duda vai pular Pro clã de acesso Por favor internet Não me sacaneia Beleza Bom Vamos aqui Pra uma primeira batalha Então vamos ver O que vai dar Disso aí galera Ghost Hacket O clã do cara Beleza Boa sorte mano Ghost Tá Eu não sei jogar Com esse deck mano Eu vou jogar Uma mini peca Aqui atrás já E caraca Caraca O bicho já veio Com tudo mano O bicho já veio Com tudo O bicho já veio Com tudo Vamos tentar segurar Aquilo ali E ele tá usando Gelo também Ele tá usando Gelo também Vem galera Vai levar Nossa torre Opa Mini peca Tá dando Um dano lá Razoável Considerável Até Caraca Caraca mano Vamos colocar Aqui O espírito de gelo Pra distrair A mini peca Beleza Vamos ver se a gente Leva ela Antes dela dar Beleza Levou Vamos botar Aqui ela Vamos colocar Aqui isso Vai Vai que eu quero Jogar o gelo Vai que eu quero Jogar o gelo 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 Joguei Beleza Galera Nem era Preciso Eu ter jogado O gelo Nem era Preciso Eu ter Jogado O gelo Vamos colocar Aqui os Nossos guardas O balão Deu um dano Considerável Lá na torre Galera O balão Deu um dano Considerável Lá na torre Ele vai Vem com o mago Vai levar Nossa torre Tranquilo Igual um esquilo Levou a nossa torre Beleza O mago Também foi Bufado Ele Tá muito bom Agora O mago Cara Eu não sei se eu vou Atacar a torre dele Se eu parto Para as três coroas Vamos pegar isso aqui E botar as caveirinhas Para segurar O corredor dele Cara Eu vou partir Para as três coroas Mano Ele congelou ali A toa Porque o corredor dele Já tinha morrido Gastou um gelo em vão Então nós vamos fazer o seguinte Galera Segura aí Mané Segura aí Beleza Eu acho que isso aqui Vai dar muito bom Galera Eu acho que isso vai dar Muito bom Velho Olha Vai levar Levamos 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 Uhul 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 Três coroas Na cara do cidadão Galera Três coroas Primeira vez que eu jogo Com esse deck Bom jogo mano Bom jogo Primeira vez que eu jogo Com esse deck Vamos jogar mais uma partida Com ele Para ver Ai caraca Vai Não cai não Ainda bem se a internet Cair A nossa partida Já foi concluída Galera Temos aqui um baú mágico Para abrir Vamos esperar Eu quero botar o baú mágico E o baú De ouro Para serem abertos juntos Vamos partir aqui agora Para a próxima batalha E ver o que vai dar Disso aí galera Minha internet caiu Minha internet caiu mano Minha internet caiu mano Eu estou tentando cancelar Galera Eu estou tentando cancelar Porque minha internet caiu Meu Deus Certo Deu caída de internet Mas Tipo A gente não perdeu o troféu Galera Bom Mach Barbarians Beleza Mach Barbarians Cara Eu não sei Como que é de começar Qual é as cartas Que rotacionam esse deck Mano Eu simplesmente não sei As cartas que rotacionam Esse deck Vamos segurar aqui Beleza Uma princesinha aqui Vamos chamar eles aqui Para o lado dos esqueletinhos Para a gente não tomar o dano Desses bárbaros Beleza Vamos pegar essa princesa aqui Só para ela morrer Morre Debole Beleza galera Vamos fazer o mesmo ataque Porém agora com Com os Cavaleiros Caraca Cavaleiros aqui Mini P.E.K.K.A. Aqui também Se ele jogar uma bola de fogo ali Eu estou perdido Galera Se ele jogar uma bola de fogo ali Eu estou perdido Vamos ver se eu consigo congelar Vamos ver se eu consigo congelar Congelar Congelei Congelei Levamos Levamos a torre Galera Levamos a torre Beleza Beleza Ainda deu um toque Na torre do rei dele Beleza Beleza Chamar ele para aqui Droga Vamos pegar o mago E essa princesa Galera Vamos pegar o mago E a princesa E vamos embora Beleza Beleza A princesinha está ali Beleza Pegar ele aqui Botar a princesa aqui Botar o balão Para partir por aqui Vocês aqui E vamos congelar Galera Congelamos Beleza 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 Está indo bom Está indo bom Chega Chega Beleza Levamos a torre Agora é só segurar Galera Agora é só segurar Que é só alegria Ele vai jogar o gigante real dele aqui Eu estou com duas princesinhas ali Malditas Eu vou forçar o ataque Galera Eu sou doente Vamos congelar o gigante real dele Botar as caveirinhas Para comer ela Ele Botar a nossa peca Lá em cima Aqui Vamos tentar dar três coroas nisso Galera Um zap para ajudar Beleza Três coroas Uou Moleque Duas batalhas com três coroas Galera O balão está muito forte Galera O balão está muito forte Temos que agora experimentar Os bárbaros de elite Para a gente ver como é que está Se vocês curtiram Galera Deixe aquele seu super like É importante E eu agradeço demais Muito obrigado Que vocês assistiram Um grande abraço Galera Fiquem bem Deixe aquele